Ritoral Norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus esteja convosco Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles Ubatuba, São Paulo Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h Desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes, sejam bem-vindos a nossa casa Por gentileza peço que desliguem seus celulares Boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem ao vivo Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite Daremos alguns avisos Para acompanhar nossas transmissões ao vivo Basta acessar www.sementesdaboanova.org.br 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 www.facebook.com.br www.sementesdaboanova.org.br www.sementesdaboanova.org.br Nossos eventos dessa noite são O Bazar de Natal Que está sendo montado em frente à Secretaria Toda arrecadação é em prol das ações assistenciais da casa Também temos uma rifa em prol dos enxovais dos bebês Entraremos em recesso a partir do dia 21 de dezembro E retornaremos no dia 3 de janeiro Os cursos de evangelização retornam na primeira semana de fevereiro Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h E os portões são fechados às 20h15 A evangelização infantil ocorre durante as palestras E atende crianças de 4 a 12 anos Temos o atendimento fraterno Todas as terças e sextas Das 18h às 19h45 A biblioteca fica à disposição Todos os dias das 18h às 20h Nossos cursos estão abertos a todos os interessados São eles O Evangelho segundo o Espiritismo O Livro dos Espíritos O Livro dos Médiuns E o Livro Céu e o Inferno Maiores informações na Secretaria Nossas obras assistenciais abrangem O preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição Distribuição de cestas básicas E a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitos pelo grupo Meimei Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho nas obras assistenciais Assim como participar dos cursos e do clube de leitura Por gentileza, procurar a Secretaria Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas E também itens de armarinho para a confecção dos enxovais Temos uma lista de itens na Secretaria Aos sábados temos um curso de psicografia Do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite Palcos da vida Pode a treva contra a luz? Pode o mal-sã contra o santo? Ninguém foge ao destino da glória O espírito inseta fugas e deslizes enquanto caminha Todavia o progresso se faz concomitante mesmo contra a sua vontade Assim como a correnteza leva consigo aquilo que encontra em seu caminho O amor arrasta sobre si a maldade e a infelicidade Nossos corações são palcos de cenas nem sempre amenas e suaves Os atos muitas vezes principiam dores e lágrimas Mas os atores sempre prosseguem nas representações da obra Tendo como exímio diretor o divino mestre Jesus Que atento às tramas da vida Nos alcança nas coxias sem percalços Mas elas ou impedimentos Nos instruindo nas representações e atuações de nossas vidas Fiquem na paz Que assim seja Vamos então para a prece inicial Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia Pedimos que o Senhor Jesus que nos envolva com sua luz Para que entremos em sintonia com a espiritualidade Os mentores da casa Para que possamos aprender e compreender os ensinamentos dessa noite E colocarmos em prática em nossa vida diária Para iniciarmos os trabalhos dessa noite Vamos fazer a pece que o Mestre nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Que assim seja, graças a Deus Hoje teremos a palestra do André Luiz Santos Do Centro Espírita Joana Dark de Taubaté O tema será A Era Nova, Época da Fé e Trabalho Boa noite a todos Com grande alegria e felicidade Estarmos aqui presentes Novamente nessa oportunidade Para intermediar a luz divina Os ensinamentos de Jesus Do Consolador Prometido Para que possamos sair daqui hoje Mais fortificados no amor de Cristo No coração e na mente Para que possamos seguir em frente Sempre seguir em frente Nos superando Aproveitando o gancho da psicografia Que foi lida agora há pouco É importante lembrar que as trevas Na verdade, as trevas Estão dentro da gente Nós temos que fazer uma Uma conscientização De que a nossa batalha Ela é interior Principalmente nesse momento Que nós estamos vivendo agora A batalha, ela é interna É de auto-superação A gente sempre tem a mania de achar Que os nossos inimigos Os nossos adversários São os outros Que nós precisamos vencer O mundo A vida Os inimigos O nosso verdadeiro inimigo São os nós mesmos São as nossas más inclinações Que nós trazemos De milênios De reencarnações Nós precisamos vencer A nós mesmos Isso tem que ficar muito importante E Jesus Nosso mestre Modelo Aproveitando esse mês Que é um mês que se celebra O seu nascimento Independente De simbolismos De dogmas Se foi nesta data Ou não foi Não importa Nós não devemos ter radicalismos Devemos aproveitar Esta fase Esse momento De final de ano Onde existe o lado bom O lado bom É nós falarmos de Jesus Falarmos do seu nascimento De confraternizarmos Com as nossas famílias Com os nossos amigos De fazermos uma reflexão Do que foi o ano E um projeto E um planejamento Que esperamos Para o próximo Então esse é o lado positivo Dessa época de festas Independente Que tenha questões Comerciais Ou não envolvidas Não importa Nós temos que ver O lado bom das coisas E nós temos que passar A ver o lado bom das coisas A gente sempre fica hipnotizado Pelas coisas ruins E isso é péssimo Tô Bezerra de Menezes Sempre nos fala Nos ensina Que o pessimismo É a hipnose do mal E que a gente só consegue avançar Quando somos otimistas Quando pensamos Para frente Temos que pensar no bem E praticar o bem E é assim que nós temos Que nos postar E lembrando Que os nossos adversários São os nossos fantasmas Que trazemos Esse que nós temos que vencer Nós não vamos mudar o outro Mas nós podemos mudar A nossa forma de lidar Com o outro E isso é a essência Do que nós vamos falar Um pouquinho hoje É falar da era nova Época de fé e trabalho É uma mensagem De esperança É uma mensagem de esperança É uma mensagem de otimismo Que todos nós precisamos muito Nesse momento Otimismo Quando a gente fala Em época de fé e trabalho Que nós precisamos Fé em acreditar de fato De verdade Não é da boca para fora É sentir realmente Ter convicção disso Convicção da nossa fé em Deus No nosso Mestre Jesus Nos nossos anjos guardiões Nos nossos espíritos protetores E o trabalho é fundamental Porque nada cai do céu Nada cai do céu O espiritismo é muito claro Tudo é meritório Tudo tem que ser construído A nossa paz tem que ser construída A nossa felicidade Tem que ser construída Jesus já nos deixou Uma frase Uma das mais importantes Ajuda-te Que o céu te ajudará Diz tudo Basta querermos Temos vontade Fé Vontade Esforço Estaremos sendo automaticamente ajudados Quando o nosso objetivo É o bem Porque não está mais cabendo Espaço para o mal A era nova é isso O mal está desmontando Com facilidade Tudo que surge Em qualquer canto da terra Que há uma conspiração No mal Seja no plano físico Encarnado Seja no plano espiritual Desencarnado Está se desmanchando Rapidamente Não sei se vocês Já perceberam isso Se não perceberam Percebam Tirem a máscara Do pessimismo E comecem a enxergar O lado bom das coisas Porque já está acontecendo Como foi previsto Há mais de um século atrás Pelos nossos benfeitores Pelos espíritos Pelo Kardec E por Jesus Há dois mil anos atrás Previu tudo Tudo o que está acontecendo Que aconteceu até então Então a nossa mensagem É essa A mensagem É uma mensagem De esperança E que O nosso modelo É o nosso mestre Jesus E que as intuições São as vozes Da consciência Todos os benfeitores Falam isso As nossas instruções Estão na nossa consciência As vozes de Deus Estão Na nossa consciência Nós temos que parar Para ouvi-las As vozes Da nossa consciência E a gente fica buscando Sempre o conselho No outro A resposta No outro Quando a resposta Na verdade Está dentro de nós Porque nós já Viemos ao mundo Com isso dentro Já Da nossa mente Não mente e cérebro Mente como uma questão Extracorpórica Extrafísica Que hoje a ciência Começa a comprovar Inclusive Bom A era nova Na verdade Ela vem Logo após A terceira revelação Que é justamente O espiritismo O consolador prometido Quando Jesus falou Que iria mandar A humanidade Tem a mania De deturpar as coisas Demora para entender Imaginavam que Jesus Voltaria Como em corpo físico Mas ele foi muito claro Está muito claro No evangelho É só a gente ler Com atenção Que ele iria voltar De uma outra forma De uma forma Muito mais prevalente Em todos os cantos Da terra De uma forma Que não teria como Destruir Não teria como Crucificá-lo Na realidade Através Dos benfeitores Dos espíritos Evoluídos Superiores A gente fala Mensageiros de Jesus E ele próprio Porque muitas vezes Quando o espírito Da verdade Nos fala A gente tem A nítida sensação Que nós estamos Ouvindo Jesus Há uma diferença Percebam Quando a gente pega Lá no evangelho As frases As mensagens Que vem lá Espírito da verdade A gente percebe Então é uma forma De se apresentar De uma maneira Mais clara Mais efetiva E que tudo planejado Tudo planejado Nós temos aqui O livro dos espíritos Em 1857 O evangelho Em 1864 A gênese Em 1868 E obras póstumas Em 1890 Então nós vamos estar Muito abordando Essas obras Porque são as obras Que se fala E a era nova Mas principalmente Na gênese E nas obras póstumas Que a era nova Está mais detalhada No livro dos espíritos Que foi publicado Em 1857 Lá fala De uma maneira Também clara Sobre a lei Do progresso Que tem a ver Com a era nova Que é essa nova fase Agora de regeneração Que nós estamos saindo Do mundo De provas e expiações E entrando Num mundo melhor Onde o bem Começa a prevalecer E nas questões Especificamente De 781 A 789 Fala sobre isso Então depois Quem quiser Tiver interesse Em reler Lá está falando Sobre isso É importante Que a gente leia Com atenção E a gente Fazer uma Um link Com o que nós Estamos vivendo E vocês vão ver Que tudo bate Bom Mas dentro do evangelho Em 1864 Não preciso falar Perda aqui não Em 1864 Nós temos O capítulo 1 Quando fala Jesus Eu não vim Destruir a lei Tem lá um sub-item Que fala Sobre a era nova No capítulo 3 Quando também se fala Há muitas moradas Na casa do meu pai Jesus fala isso Também fala Em relação A progressão Dos mundos E Santo Agostinho Nos fala Que a terra Será um mundo De regeneração Quando André? Agora Agora Quer ver? Vamos lá No capítulo 20 Nós temos Os trabalhadores Da última hora Também falando Sobre esse processo Que nós estamos passando Agora E quem são os trabalhadores Da última hora? Somos nós Bom No evangelho Jesus previu Ele previu E avisou Aos apóstolos 18 séculos De sangue Guerras E flagelos Aconteceu Ou não aconteceu isso? Ele avisou Aos apóstolos Antes de acontecer Ah Mas Deus ia querer Que acontecesse Coisas ruins? Não Deus nos criou Para amar E sermos amados E sermos felizes Mas nos deu O livre-arbítrio Para que possamos Construir isso É assim que tudo funciona Por isso que o trabalho É fundamental As pessoas confundem Esperança Com ficar parada Esperando Não é A esperança Do verbo esperançar É de buscar É de correr atrás Então tem que ficar Muito claro isso Então ele previu Os 18 séculos De sangue Guerras e flagelos Mas que depois Mas que depois Em alguns anos Não fala mais em séculos Fala em alguns anos Nós teríamos então A fase da regeneração Isso está no evangelho Na verdade Isso foi dito por Jesus Avisou isso aos seus apóstolos Há dois mil anos atrás Bom No evangelho Fala do papel dos espíritas Obreiros do mestre Ah eu não sou digno disso Não tem isso Eu não sou digno disso Nós temos que fazer A nossa parte Isso é importante Para nós individualmente E ajudar aqueles Que não foram despertados ainda Estão adormecidos Mas que estão pré-dispostos A serem despertados Alguns não estão Pré-dispostos A serem despertados Esses são chamados Os endurecidos Esses não serão Despertados agora Inclusive nem Reencarnarão mais aqui Já foi falado sobre isso Então não temos Que nos rebelar Brigar Atritos Não Vamos respeitar Nós não temos Que impor nada A ninguém Nós não temos Que impor a nossa crença A nossa religião A ninguém Todo mundo tem Seu momento Que tem que ser respeitado Agora nós temos Que lembrar Que tem vários Espíritos E almas Quer dizer Desencarnados E encarnados Que estão no momento De serem despertados E Deus ajuda a criatura Através Da criatura Então quando a gente Ajuda alguém Pode ter certeza Que nós estamos Primeiramente nos ajudando Então isso é fundamental Que fique muito claro Para todos nós Então nós somos sim Obreiros do mestre Com todas as imperfeições Que nós temos Com todas as dificuldades Defeitos Que todos nós temos As pessoas tem mania De achar Que dentro da casa espírita É formada cheia de anjos Não somos anjos Pelo contrário Normalmente somos endividados E estamos aqui Para nos reparar Através do trabalho Junto com Jesus Então Nós temos aqui Trabalhadores da última hora Nós Mas precisamos De fé Coragem E trabalho Para propagar Os ensinamentos De Jesus A verdade Nos libertará Ele falou isso A verdade Nos libertará Todos os benfeitores Falam isso Chico Xavier Falava muito isso Esses ensinamentos São fundamentais Para a nossa libertação Dentre eles A imortalidade da alma Uma das principais Verdades A serem ditas Que o espiritismo Trouxe de uma maneira Muito clara Porque a partir do momento Que a gente sabe Que a gente não termina aqui No corpo físico Muda tudo Gente Muda tudo A gente passa a encarar A vida de uma outra forma A gente passa a encarar Que o sofrimento Aquilo que parece Que é o fim do mundo É um período Muito curto Em nossas vidas eternas E que se a gente Precisa enfrentar aquilo Vamos enfrentar Para não precisar Enfrentar de novo E aí a resignação É muito importante A resiliência De você saber Tirar o lado bom Das coisas ruins Que acontecem Para que você utilize Isso para se fortalecer E para evoluir Isso faz parte Desse processo todo Evolutivo Que é meritório Sempre Precisa de realmente Esforço De trabalho E nós temos Um papel fundamental De propagar isso Porque nós Fomos despertados Todos nós Estamos aqui hoje Por exemplo Nós fomos despertados Se não tivéssemos sido Não estaríamos aqui Não estaríamos aqui Agora Temos que saber Que esse despertar É importantíssimo É fundamental Para o nosso processo evolutivo Agora nós temos Um compromisso Uma responsabilidade enorme Em transmitir isso Sem impor Sem brigar E sem conflito Mas nós temos Que transmitir Porque muitos Estão precisando Ouvir Esses ensinamentos E a criatura Ajuda a criatura Deus assim trabalha Agora É na Gênese E em obras póstumas Que Kardec Que Kardec nos traz Os detalhes Dessa era nova Então vamos prestar Atenção Para poder A gente sair daqui Hoje Sem dúvidas Porque se alguém Tiver alguma dúvida Ainda É para sair daqui Hoje Sem dúvida Porque nós não temos Mais tempo Mais tempo Para dúvidas Essa história Que nós temos Uma eternidade Para se depurar Vamos reencarnar Trocentas milhões De vezes O que não deu nessa vida Vai dar na outra Se não der na outra Vai dar na outra Se não der na outra Vai dar na outra Não é assim que funciona Isso é preguiça Não é assim que funciona Sabe por quê? Porque os mundos Têm um projeto Cada mundo Têm um time Têm um momento E que ele tem que passar Para o processo De progressão Com Ou sem A nossa ajuda E não há Ninguém Que seja capaz De intervir E atrapalhar Esse processo Não tem como Não há treva Que seja suficiente Para fazer isso Está claro E já foi previsto Esses espíritos Endurecidos Os trevosos Não irão mais Reencarnar aqui Nos dois planos Nos dois planos Não haverá mais espaço Já estão indo embora Muitos E outros muitos Evoluídos Têm chegado Nesse último século E agora Como nunca Como a gente vai ver aqui Então a Gênese Que foi publicada Em 1868 Foi uma obra A última obra De Kardec Vivo Encarnado E ele estava Muito mal De saúde Ele desencarnou Um ano depois Em 1869 E os benfeitores Estavam muito preocupados Porque ele não podia Desencarnar Sem publicar Esta obra Porque esta obra Tinha uma importância Grande na codificação E a gente vai ver Que ela realmente tem Porque ela traz Informações e verdades Que não estão Nas outras E que nós Precisamos saber Hoje Nós precisamos saber Hoje Então ela foi Muito importante Mas depois Nós vamos falar Da obra seguinte Que ele já não estava Mais encarnado São as obras Póstumas Mas que os trabalhadores Trabalhavam com ele Tinha uma riqueza Muito grande De material Que ainda não tinha Se divulgado E eles juntaram Aquele material Complementa Coisas daqui Todas elas Têm um objetivo Todas elas Têm um objetivo Por isso que tudo Foi planejado Nada é assim Ao acaso Não existe Ao acaso E nunca Estivemos Desgovernados Ilusão nossa Esse mundo Está perdido Papo furado Perdido Coisa nenhuma Com a nossa ajuda Tem um controle Superior O nosso sofrimento Maior ou menor É por nossa conta Então veja bem No capítulo 17 Da Gênese Fala lá A predição de Jesus Nós precisamos Compreender as verdades Por trás das alegorias E das parábolas Nós levamos muito tempo A entender essas alegorias E parábolas E cada vez Que a gente lê E lê novamente A gente começa A entender E interpretar Outras coisas Que nós não tínhamos Nos atentado Anteriormente Então veja bem O fim do mundo Isso virou até cômico O fim do mundo Nós tivemos tantos fins no mundo Ia ser ano tal Ia ser ano tal Vamos todo mundo subir Na montanha mais alta do planeta E por aí foi São as coisas nossas De homens Que adoram viajar De se iludir E de criar coisas místicas Nós temos essa predisposição O fim do mundo É o fim do mundo velho Não é o fim da terra É o fim do mundo velho Porque nós estamos entrando agora Num mundo novo Então nós estamos falando Sobre coisa moral O mundo moral É o mundo novo Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Isso significa o que? Que nós não precisaremos Mais de templos Os profetas Estarão dentro das próprias casas Somos nós Porque está claro Que o reino de Deus É conquistado Dentro da gente Por isso que os benfeitores Cansam de nos dizer Que o trabalho É interior Toda casa espírita Fala trocentas vezes Reforma íntima Não é isso? Reforma íntima Trabalho interior A batalha é interna E nós temos que estar Com isso muito claro Em nossas mentes O mundo moral É o mundo novo Então o fim do mundo velho O início do mundo novo O mundo moral Isso é o fim do mundo Não é a bomba atômica A terceira guerra mundial Ou um cataclisma geográfico Alguma coisa assim Nada disso Um terremoto Vai destruir tudo Uma explosão Não é nada disso Ainda no capítulo 17 Da Gênesis Está lá Tendo que reinar Na terra o bem É necessário Ou necessário é Sejam dela Excluídos Os espíritos Endurecidos No mal Poxa André Mas não tem aquele papo Que Jesus falou Que não vai deixar Nenhuma ovelha se perder E não vai mesmo Porque esses espíritos Endurecidos Serão resgatados Mas em outro mundo Eles aqui Só atrapalham Neste momento Não os cabe aqui mais Eles irão Para mundos inferiores Onde lá Eles serão importantíssimos Para elevar mundos Que são muito piores Do que o nosso Lá eles irão ajudar A aprender e evoluir Serão resgatados Mais sofrimento Sim Mas ele está na conta De cada um Porque cada um Tem a sua responsabilidade Então não é o juízo final São os juízos Gerais É uma época De renovação Parcial Ou total Da população Dos mundos Isso acontece Com todos os mundos Não é só com a terra Que se operam as grandes emigrações E imigrações de espíritos É o que está acontecendo Nesse último século Grandes emigrações E imigrações de espíritos Espíritos inferiores Persistentes no mal Endurecidos Indo embora E espíritos evoluídos Inclusive de outras orbes Vindo Por que outras orbes? Por que de outros mundos? Porque não tem comprometimento Com nada Eles vêm Virgens de comprometimento Evoluídos E sem perturbações E nós Que estamos aqui Na nossa luta Na nossa batalha Mas que estamos Nos esforçando Porque o verdadeiro espírito É aquele que se esforça E nós Que estamos nos esforçando Nós vamos continuar aqui Nesse processo evolutivo Com as nossas imperfeições Mas num processo De transformação moral Só que nós Temos um obstáculo Muito grande Que esses espíritos De outras orbes Não têm Nós temos Os nossos comprometimentos Então nós temos Vários espíritos Inferiores Ainda presentes Que vêm nos perseguindo No nosso rastro Pelas males Que nós causamos E aí É só a gente Dar a brecha Que eles vêm E por isso Que o auto-vigiar É fundamental É intransferível A gente tem que Se auto-vigiar O tempo todo Chega a ser cansativo Porque se você Der uma bobeada Você escorrega A facilidade Que a gente tem Para escorregar É enorme E veja bem Não é só em vigília Não A gente escorrega Até dormindo Porque quando a gente Vai dormir Se der uma bobeira A gente se desprende E vai para um lugar ruim E faz besteira Por incrível que pareça Então a gente tem Que estar em vigília Até no sono Então não é fácil Gente Não é fácil Mas é possível Porque nós estamos Sendo ajudados O que os espíritos Superiores nos pedem Se esforcem Olha isso Que nós Iremos ajudá-los Porque esse é o interesse De todos A essa evolução No capítulo 18 Da Gênesis Fala lá São chegados os tempos Determinados por quem? Por Deus Determinados por Deus Não há escuridão Que seja suficiente Para apagar uma luz Não há É desigual a luta Só que ela tem que ser Meritória Construída Então a gente acaba Deus deixa a gente Quebrar a cabeça Porque nós precisamos aprender Vamos imaginar Deus Como um professor O professor não faz A nossa prova Ele nos ensina Para que façamos a prova E passemos Mas se nós não conseguirmos passar A gente vai ser reprovado E é assim que funciona Porque a gente tem que passar Por mérito Com dignidade Aí é interessante Porque veja bem A Gênesis deixa muito claro Essas duas etapas Que nós já passamos Foram as piores Gente Foram as piores As lutas de ideias As perseguições As cruzadas Aquela barbaridade Da Idade Média As guerras mundiais Primeira guerra Segunda guerra Os flagelos As grandes pestes A gripe espanhola Dizimou milhares de pessoas No mundo Puxa, mas Deus é ruim Deixou acontecer as coisas Não Não bota na conta de Deus Ele dá uma certa liberdade Para a gente Que nós precisamos evoluir Os espíritos deixam muito claro Que esses processos aqui Essas guerras E esses flagelos Fazem parte do processo evolutivo Aqui Se acelera As imigrações E as imigrações Aqui muitos vão Porque precisam ir Para outros mundos Então o processo de renovação De reposição Necessário Para a progressão do mundo Então elas acontecem E elas tem um motivo de acontecer Motivo causado por nós, obviamente Que escolhemos caminhos errôneos Prejudicando a evolução do mundo Que estamos E aí é necessário acontecer isso É muito legal que tem um psiquiatra Que fala uma coisa interessante A melhor psicoterapia A melhor psicoterapia ainda é a dor Porque a gente só aprende com a dor Ainda Mas Deus não queria isso Mas é necessário Porque a hora que a gente conseguir aprender Aí não precisaremos mais da dor E aí a gente aprende mais com amor Mas ainda é necessário a dor Se não aparece uma doença grave Na vida das pessoas Muitas vezes as pessoas não conseguem acordar Elas só despertam Quando acontece uma doença grave É preciso uma doença grave É preciso um acidente muito grave Uma perda muito grave Muito grande Para que você dê uma balançada E pare para pensar Então ainda é necessário Por isso que existe dor ainda Dor e sofrimento Mas essas duas etapas piores Já foram Já foram No capítulo 18 fala Que as transformações Se assinalam pelas crises Vamos começar agora a lembrar Vamos começar a lembrar agora Dessa nossa encarnação Vamos começar a lembrar Dessa nossa encarnação As transformações se assinalam pelas crises Nessas crises Vem sempre seguidas o progresso Em geral Vem primeiro o progresso material Tecnológico Intelectual Depois vem o moral Interessante isso Vamos olhar para trás O que aconteceu logo após as guerras mundiais Um grande desenvolvimento Foi? Material Intelectual Os antibióticos Foram descobertos aonde? Depois das guerras A medicina Minha área A medicina deu um grande pulo aonde? Depois das guerras Depois das guerras mundiais Agora Depois da grande boom Da revolução industrial Desenvolvimento Industrial Intelectual Tecnológico O que começou a acontecer com as pessoas? Um vazio existencial Aí começou uma epidemia De que? Suicídio Suicidando por que? Tem tudo Esses jovens aí Estão rebeldes de que? Rebeldes deveriam estar as crianças na África Tudo com AIDS Sem pai Sem mãe Órfãos Uma miséria danada E estão os nossos jovens aqui Com iPhone no bolso E estão rebeldes Querem pichar muro Estão reclamando da vida Estão revoltados com os pais Estão revoltados com a educação Sei lá que educação Que eles estão imaginando Que seja O importante é estar revoltado Porque o importante é reclamar Tem que estar contra alguma coisa Igual vai aquela adolescente na televisão Passou isso no mundo inteiro Ela chegou a modificar a fisionomia dela Aparecia um monstro falando Que coisa é essa? De que isso? Estamos vivendo isso Mas faz parte Faz parte Esse vazio faz parte O suicídio faz parte Para entrarmos na sequência Desse processo evolutivo Então tem duas vertentes Nessa nova fase Importantes O cataclisma moral Estamos vivendo Mas não estamos vivendo hoje isso Isso já vem acontecendo há um século Isso já vem acontecendo já Esse cataclisma moral Essa questão da Questão da perda de identidade Dos transtornos da mente De não saber o que está perdido Isso não é de hoje Isso não é de hoje Nós estamos talvez chegando aqui No final Mas não começou isso hoje E aí vem essa fase aqui Essa fase aqui É a fase principal Em que se sedimenta Essa nova era Ou essa era nova Que é uma coisa Que é a sedimentação Dos novos hábitos Dos novos hábitos Hábitos melhores Tolerância Paciência Calma Equilíbrio Serenidade Bondade Fraternidade Parar de ficar reclamando Parar de ficar julgando Parar de ficar revoltado Individualismo Pessoas pararem de ser individualistas Pararem de se isolar É isso São os novos hábitos Então são essas duas vertentes Nós estamos saindo dessa E entrando nessa Então veja bem Esse livro Eu não sei se vocês já tiveram A oportunidade de ler Quem não leu ainda Eu sugiro Que leiam Transição Planetária Foi Divaldo Que psicografou Do espírito Manuel Filomeno de Miranda Esse livro Ele foi publicado recentemente Mas o prefácio dele Escrito por Manuel Filomeno de Miranda Está datado De 2010 Agora muito recente Há uma década atrás Olha o que diz Esse trecho Que eu trouxe na íntegra Para vocês lerem Tem nada a ver Com o que nós estamos vivendo Nesses últimos anos Olha só Tem nada a ver Olha que absurdo Início do século Este Início do século XXI Veríamos violência Sensualidade Sexo Desvario Debandada De gerações novas Para as músicas De sentido infeliz Bairres de perversão 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 E aí Então, nada disso está acontecendo, tudo isso que está acontecendo. Ah, é um caos. Não. Olha o que vem na sequência. Na sequência vem que clamarão por paz, por retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, o surgimento dos valores da saúde integral. Está acontecendo isso. Você vê que está acontecendo que as pessoas estão indo para as religiões, as igrejas estão atraindo a opção de gente, qualquer igreja. Qualquer igreja, atraindo muito. As casas espíritas cada vez mais cheias, as pessoas estão começando a fazer as suas reflexões, estão começando a sentir necessidade da paz, da ética. Hoje, hoje, a população, o que lá mais quer de um político é o quê? Honestidade. Ética. Transparência. Está todo mundo de saco, cheio de demagogia. Todo mundo não aguenta mais falso profeta. Aquele que vem se dizendo Deus. Porque Jesus, que foi o ser encarnado mais perfeito, que passou por aqui, ele não se fez Deus. Ele se fez humano, humilde. Foi humilhado. Poderia ter utilizado todos os seus poderes para ter suplantado tudo aquilo que fizeram com ele, mas não. Ele foi humano. Mas humano mesmo, verdadeiro. Humano. Na palavra de humano, de humanização. Ele foi assim, ele foi simples, ele foi humilde. Ele não impôs nada de ninguém. Ele não foi conivente. Ele não deixou de falar o que precisava ser falado. Ele poderia ter evitado a crucificação dele. Se ele falasse para Pilatos, o que Pilatos queria ouvir? Porque Pilatos estava com medo de crucificá-lo. Mas ele sabia que ele precisava falar. Ele sabia que ele ia passar por aquilo tudo. Ele avisou os apóstolos. Por isso que ele é nosso modelo em todos os sentidos. Esses humanos que por aqui passam e querem ser deuses, esses são os perigos. Porque esses foram os responsáveis pelas grandes atrocidades que aconteceram aqui na Terra. Todos eles, até hoje, a gente vê por aí. No capítulo 18, tudo submetido à lei do progresso nos dois planos. Está lá, nos dois planos. Grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Não existe e não existirá má vontade humana que impeça isso aqui de acontecer. Não existe. Não é só desenvolver a inteligência que o homem necessita, mas ele se elevar ao sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo o que excita o egoísmo e o orgulho. Tudo o que excita o egoísmo e o orgulho precisa ser dissipado, precisa ser extinto. Para isso, nós precisamos do trabalho íntimo, da batalha interior, que foi quando nós começamos a conversar hoje. Que, aliás, começou pela psicografia ali daqui. Então, a Gênesis, no capítulo 18, fala que somente o progresso moral trará a paz e a felicidade. Então, é necessária essa transformação moral de todos nós. E aí o fundamento será a fraternidade universal. Então, no capítulo 18, fala sobre a grande imigração dos endurecidos e imigração dos evoluídos. Vão embora os endurecidos no mal e vêm os evoluídos no bem. Essa geração desaparecerá para dar lugar à nova. E existem sinais inequívocos dessa nova geração. São pessoas com sentimentos mais humanos, com ideias mais espiritualistas, mais preocupadas com a caridade, com a fraternidade, com a benevolência, com a tolerância, com a inteligência, com a razão. Um sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. Todos aqui. Não? Então, nós não somos a nova geração? Não é questão de ser modesto. Não, não é isso, não. É de sermos verdadeiros. Nós estamos ainda, somos ainda, seres humanos imperfeitos, cada um de nós, cheio de imperfeições. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui de papo furado? Não. Nós estamos aqui porque nós estamos preocupados com isso aqui. Esses são sinais inequívocos. Gente, isso já está acontecendo há um século. Essas imigrações e imigrações não iniciaram agora, não. Agora elas estão aceleradas. Os benfeitores falam que estão em massa. Até nas fertilizações. Esses bebês que estão vindo de fertilização in vitro e reprodução assistida são espíritos evoluídos de outras orbes. Os benfeitores estão falando isso. O processo está acelerado e em massa. Mas isso já vem acontecendo há um século. Isso já vem acontecendo há um século. Então, no capítulo 18 fala, grande é ainda o número de retardatários. Sim. Haverá luta inevitável. Já está tendo. Já está tendo essa luta inevitável. A gente tem observado isso. Mas ela é desigual, gente. Ah, não é desigual? É desigual para o bem. Ela é desigual para o bem. Porque o bem vai suplantar de uma maneira impressionante essa batalha. Então, ela é desigual para o bem. Olha, o passado decrépito a cair em flagelos contra o futuro juvenil. Agora, eu vou lembrá-los de uma coisa. Isso tudo aqui foi publicado em 1868. Só para lembrá-los. Nós estamos em 2019. Ok? Isso é importante, hein? Vamos lá. Aqui fala, regeneração não exige a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação de suas disposições morais. Somos nós. Com modificações nas nossas disposições morais. Nós estamos preocupados com isso. Nós queremos melhorar. Nós queremos ser pessoas melhores. Por isso que estamos aqui. E em diversas casas espíritas, em todos os lugares ao mesmo tempo hoje. E em diversas outras igrejas, com outras religiões. Não importa. Até ateus estão preocupados em serem pessoas melhores. Esse é um processo que está acontecendo. Em obras póstumas. Aí Kardec já estava desencarnado. Os trabalhadores montaram o material dele. Publicaram em 1890. Aí vem algumas revelações muito importantes. Que complementam a Gênesis. Vejam bem. Etapas da Era Nova. Guiás e Fragelo. Já foi. Suicídios e loucuras. Gente, isso aqui foi escrito. Foi publicado em 1890. Mas foi escrito para o Kardec. Ele estava vivo ainda. Encarnado. Lá não usava o termo transtorno da mente. Transtorno bipolar. Da ansiedade. Da depressão. Nada disso. Era loucura. Então, suicídios e loucuras. Foi escrito há mais de um século atrás. Estamos vivendo isso. A nova geração prevalente. Ela vem com sede de justiça. De paz. E de fraternidade. Fraternidade. Tolerância. Equilíbrio. Serenidade. Não é isso não. Fruto das grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Frutos das grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Ele previu que o dia da expiação chegaria para os endurecidos persistentes no mal. E que isso iria durar um século. Isso iria durar um século. Vamos botar. 1890 foi quando essa obra foi publicada. Isso foi escrito antes. Vamos contar um século? Então, final do século XIX. Um século. Final do século XX. Nós estamos no século XXI. Então, vamos guardando essas datas para poder a gente chegar à conclusão que nós estamos na era nova, sim. E que nós já temos mais bem do que mal, sim. O problema é que o mal adora fazer barulho. Esse é o problema. Você tem 100 pessoas no ambiente. 80 estão ali, calma, serena. 20 estão criando um Huawei. Parece que o ambiente está todo uma bagunça. Não é verdade? É isso que está acontecendo. A imprensa só mostra o quê? Só mostra porcaria. É a nossa imprensa hoje. Eu não consigo mais assistir televisão, gente. Me irrita só em ligar. É ligar e desligar. Não dá. Mas vamos lá. Os verdadeiros sinais do tempo. Olha só, hein? Suicídios até em crianças. Está ligando? Com a nossa realidade? Suicídio até em... Gente, isso aqui foi escrito há mais de um século atrás. Avisando que ia acontecer isso. Nós estamos vivendo isso. Suicídio até em crianças. E a loucura? Quem hoje não toma um remedinho aí para dormir? Nós temos que levantar a mão assim. Quem não toma? Foram poucos que levantaram a mão. Com a geração que se extingue, com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e fanatismo. Está aqui os nossos obstáculos. Incredulidade e fanatismo. Gente, fanatismo é um perigo. Fanatismo foi uma das causas das grandes atrocidades que aconteceu com a nossa humanidade. O fanatismo. Você conversa com uma pessoa fanática, não tem conversa. Ela já está de tal maneira fixada, endurecida naquele pensamento, que não adianta perder tempo. Não perca tempo. Respeite o momento dela. E toca. E faz o que você tem que fazer. Não perca tempo nem em discussão. Porque não tem como você discutir alguma coisa de maneira coerente, com bom senso, com uma pessoa fanática. Não tem. E é uma tendência nossa do ser humano. A gente adora criar figuras folclóricas, de heróis. Pode falar a besteira que quiser, todo mundo acha maravilhoso. Pode fazer a besteira que quiser, as pessoas acham que está fazendo bem. Isso é o quê? É o fanatismo. Não cabe. Não cabe. Isso está sendo extinguido. Isso está sendo extinguido. E a grande chave dessa transformação é a ciência. Por incrível que pareça, a ciência trazendo essa realidade e essas verdades. Então, em Transição Planetária, novamente, lá fala, obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais. A construção da nova era com a vinda de espíritos evoluídos, de outros orbes, por não terem vínculos anteriores de comprometimento. Então, vocês observam que tudo encaixa. Essa obra que o Divaldo psicografou, tem tudo a ver com o que está escrito, obras póstumas, que tem tudo a ver com o que está escrito na Gênesis, tem tudo a ver com o que está escrito no Evangelho, tem tudo a ver com o que Jesus falou há dois mil anos atrás para os seus apóstolos. Não existe discordância na doutrina espírita. As coisas ruins que existem na doutrina espírita estão na nossa conta. Radicalismo, imposição, competitividade, pode estar na conta dos espíritas. Não é da doutrina. É porque, vejam o que fizeram com o cristianismo, não é? Não precisa ir muito longe, não é verdade? Bom, em obras póstumas, está lá, os acontecimentos se precipitam com rapidez. Só que isso foi em? 1890, quando foi publicado. Foi antes. Já estava se precipitando com rapidez lá. E a chave está na descoberta da ciência. Então, isso é muito interessante e importante. Então, as considerações que nós temos... Eu trouxe o Augusto Cury hoje como psiquiatra, estudioso, autor, escritor, porque ele traz as verdades impressionantes que batem com tudo o que a doutrina hoje espírita deixa muito claro. E o Augusto Cury tem uma peculiaridade muito importante. Porque ele era ateu. Aí ele foi fazer o quê? Foi estudar Jesus. Ele foi estudar Jesus de uma maneira científica, técnica, como um psiquiatra, inclusive. Ele foi estudar a mente de Jesus. E aí, ele se tornou cristão. E é muito interessante, porque ele faz uma análise de Jesus que nunca ninguém tinha feito antes. E é muito interessante, porque bate com tudo. Então, vamos ver alguns dados do Augusto Cury, para vocês verem que tem tudo a ver com tudo o que nós falamos até agora. Olha só, somos miseráveis emocionais. São termos utilizados pelo Augusto Cury. 40 segundos é o tempo que mais ou menos uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida, hoje no mundo. Uma em cada duas pessoas, as pesquisas hoje mostram isso, uma em cada duas pessoas vai desenvolver um transtorno psíquico. É metade. Isso significa mais de 3 bilhões de pessoas. vivemos de migalhas do prazer. Vivemos de migalhas do prazer. Então, esse é o cataclismo moral. Está lá na Gênesis. Cataclismo moral. Está aqui. Psiquiatra da atualidade, que estuda, que tem atendimento, que atende pacientes, crianças, jovens, adultos. Tem uma experiência clínica imensa, estudioso, pesquisador, escritor. Trazendo esses dados para a gente. Não sabemos amar. Olha só, hein? Procuramos no outro que não temos. Por isso que nunca vai dar certo. Você fica procurando no outro que você não tem. O ciúme, o ciúme é uma praga. O ciúme é a maior causa dos problemas familiares. E o ciúme significa o quê? É filho do egoísmo. É filho do orgulho. Mas está ligado à falta de si. É a falta de si. Aí você fica procurando no outro aquilo que você está vazio por dentro. Então, você primeiro tem que se preencher para poder ter uma boa relação com as pessoas. E a felicidade não está na outra pessoa. A felicidade está em você. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, eu vou amar quem? É básico, o raciocínio é lógico. Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso interior. Urgentemente. Precisamos evitar os comportamentos que nos esgotam. Gente, nós fazemos isso todo dia. Augusto Cury chama de gasto de energia emocional inútil. Gente, isso tudo está no livro dele, que é o homem mais inteligente da história. E quem tiver interesse em ler, eu aconselho que leia. Ele fala sobre isso tudo aqui. Gasto de energia emocional inútil. Reclamar de tudo e de todos. Ninguém faz isso, não é? Ninguém faz isso. Reclamar de tudo e de todos. Preconceito. Estamos acostumados a criticar e apontar falha nos outros. É isso que nós fazemos. Todos os dias. Isso que nos desgasta emocionalmente. Nós temos que parar de fazer isso. Medo. Ele fala que o medo é o nosso grande cárcere. E é verdade. O medo impede a gente de evoluir. Nós não podemos ter medo. Controlar os outros. Ninguém quer fazer isso, não é? Ninguém quer fazer isso. A gente começa isso em casa. A esposa quer controlar o marido. O marido quer controlar a esposa. Não dá certo aqui. Gasto emocional inútil. Gasto emocional inútil. Então, vamos parar de ficar querendo controlar o outro. Primeiro, tenta se controlar. Tenta se controlar. Se você conseguir se controlar, beleza. Aí começa tudo a fluir numa boa. Vamos parar de querer controlar o outro. Necessidade neurótica de mudar os outros. Olha que coisa. É exatamente isso que a gente vive. A gente vive essa necessidade neurótica de querer mudar o outro. Quando a gente tem a obrigação de mudar nós mesmos. Chico Xavier falava isso. Do outro, nós temos que aceitar do jeito que são. E eu tenho que cobrar que eu seja a cada dia uma pessoa melhor. É isso que tem que ser o raciocínio nosso. João Batista já proclamava as três necessidades doentias das pessoas. Principalmente dos líderes. Olha os líderes. Controlar os outros. Ser o centro das atenções e poder. Essas são as características doentias dos líderes que nós tivemos na história. Até hoje. Os nossos líderes têm esses três caracteres doentias. Chegam ao ponto até de dizer que eles são deuses. É mole? Vamos lá. Alerta de esgotamento de emoção. Isso é fundamental a gente reconhecer que a gente está com as emoções esgotadas. E se estamos, nós temos que começar a trabalhar isso interiormente. Parar de gastar energia inútil daquelas formas que nós falamos anteriormente. De ficar controlando o outro, preconceito, medo, querer mudar, controlar, apontar falhas e reclamar. Parar de fazer isso. Olha o esgotamento emocional. Vamos ver se a gente se encaixa nisso, gente. Vamos lá. Fadiga ao acordar. Quem tem fadiga aqui quando acorda? Cansaço. Já acorda cansaço. Já acorda cansado. Dores de cabeça. Quem não tem problema de dor de cabeça aqui? Ninguém tem, né? Ninguém tem problema de dor de cabeça. Compra tilenol para dar para o cachorro. Vamos lá. Queda de cabelo. Dificuldade de conviver com as pessoas lentas. Irritados. Se vocês estão sentindo alguma dessas coisas, saibam que vocês estão com sinais de esgotamento emocional. Então, está na hora de fazer o quê? De começar a gerir, a gestar essas suas emoções. E quem que vai gestar isso, André? Intransferível. Intransferível. Não é só a mulher. Não é o seu marido, filho, pai, mãe. Não é. É você mesmo. Procurar dar aos filhos que o dinheiro não pode comprar. Precisamos aprender a ser pais. Porque a gente acha que é isso, né? A gente dá aos filhos o que o dinheiro pode comprar. Não o que o dinheiro não pode comprar. Compare as nossas crianças com as africanas. As crianças africanas. As crianças africanas se contentam muito com o pouco. As nossas crianças se contentam pouco com o muito. Verdade ou não é? Nossos atuais jovens. Nossos atuais jovens. A gente tem que confraternizar. Tem que ter uma... É uma vitória, sem dúvida. Mas só que esses nossos jovens estão se formando despreparados para a vida. Não é só da medicina. Estou falando da medicina porque eu sou professor da medicina, é com quem eu lido. Mas de todas as áreas. De todas as áreas. Hoje eu vejo... Acabou o ensino básico? Festa. Solenidade. Heróis. Terminou o ensino médio? Festa. Solenidade. Nossos jovens estão absolutamente... Eles não sabem lidar com as frustrações. Eles não sabem lidar com as dificuldades. Isso é uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer. Porque nós temos que mudar isso. O excesso material. A intoxicação digital. A vida competitiva. O que está acontecendo com os nossos jovens? Desnutrição emocional são termos utilizados por Augusto Cury de uma maneira brilhante. Que Augusto Cury fez essas colocações. Brilhantes. Porque, olha só. Nossos jovens hoje estão o quê? Ansiosos, impacientes, insatisfeitos, individualistas. São as características dos nossos jovens. Você é uma exceção, não é? Ela aqui é uma exceção. Ela é uma exceção. Qual que é a vacina, gente? Tem vacina para vírus. Tem vacina para bactéria. A vacina para esses problemas está na educação. E Leão Deniz, há um século atrás, nos alertou sobre isso. Ele ainda falava sobre espiritualismo científico. O nosso ensino fracassou. E nós temos que passar uma borracha agora e retomar o ensino. O ensino não é só informar. Não é só dar informações. Nós temos que ensinar os nossos jovens a pensar. A raciocinar. A gerir suas emoções. A saber lidar nas questões socioemocionais. A saber lidar com as pessoas. Nossos jovens estão precisando deste aprendizado. Que começa em casa. Só que os pais não têm tempo para criar os filhos. Jogam os filhos para as creches e para as babás. As mulheres hoje trabalham igual os homens. Quem é que vai cuidar dos filhos? Ninguém está cuidando. As avós. As avós. Quando tem, não é? As avós. Então, nós precisamos chegar a essa conclusão. Que o ensino fracassou. E nós precisamos retomar o ensino agora. O ensino dentro de casa e o ensino nas escolas. Escola não é para fazer cabo eleitoral de nada. Não é para transformar ninguém em nenhum tipo de partido político. Escola é para ensinar a pessoa a viver a vida. A enfrentar a vida. A ser ética. Digna. Honesta. A ser feliz. Escola é para isso. Precisamos aprender a gerenciar os pensamentos e as emoções. Palavras de um psiquiatra. Estudioso. Mas todos os benfeitores falam isso. Todos os benfeitores. Joana de Ângeles fala isso. Irmã Cidufo fala isso. Emmanuel fala isso. André Luiz fala isso. E tantos outros. Doutor Inácio Ferreira fala isso. Todos os benfeitores nos ensinam que nós precisamos controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Hoje a ciência mostra isso. João Batista anunciou a grande revolução social. De dentro para fora. A revolução aqui não é quebrar pau. Nada disso. A revolução aqui é de dentro para fora. Proclamou o líder que mudaria o status das relações humanas. Jesus. E as pessoas, como em todas as épocas, não se interiorizaram. As pessoas não se interiorizam. As pessoas não se autocriticam. Elas não mapeiam as suas próprias falhas. Então elas precisam agora passar, parar e começar a fazer uma interiorização. Começar a fazer autocrítica. Ver onde você está errando. Quais são as suas falhas. E trabalhá-las. Esquecer de apontar a falha dos outros. A psicologia, a sociologia e a pedagogia, enfim, as ciências humanas erraram a não estudarem a biografia de Jesus como disciplina e profundidade. Mas as universidades falharam. Então, o Augusto Cury foi fantástico. Porque ele teve coragem de falar isso abertamente. E é muito legal. Muito legal um médico, psiquiatra, escritor, estudioso, pesquisador, ter a coragem de fazer uma afirmação dessa. E que era ateu há pouco tempo. Olha que legal. É isso. Isso está mostrando a era nova. A era nova é isso aí. E aí você está tendo o quê? Pessoas das diferentes áreas. Das diferentes classes sociais. Das diferentes profissões sendo tocadas. E olha que bonito o que ele fala. Isso é importantíssimo. Saber que as nossas universidades falharam. Falharam em não estudar Jesus. A biografia de Jesus tinha que estar estampada em todas as escolas. Foi o nosso exemplo. Independente de religião. Porque essas análises todas que eu mostrei aqui do Augusto Cury, ele fez uma análise técnica. Ele fez uma análise técnica. Porque enquanto ele estava estudando Jesus e fazendo essas análises todas, ele era ateu ainda. Aí ele ficou cristão no final. Todos os benfeitores falam. A lei de causa e efeito. Cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Benfeitores, tá, gente? A importância da fé, da prece, a terapia, da caridade. O perdão e o auto-perdão. A verdadeira saúde como equilíbrio da alma. Buscar a paz na consciência. Vontade e renovação interior. O amor como o único e verdadeiro remédio para a eternidade. Todos os benfeitores falam isso. Eu fiz um resumo do que os benfeitores falam, das coisas mais importantes, que tem tudo a ver com tudo que nós falamos hoje aqui hoje. Tudo que nós falamos aqui. E na transição planetária, o espírito Manoel Filomeno de Milena fala isso aqui. O primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura para melhor. Superando as más inclinações e adotando comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre há de travar nas paisagens íntimas. Batalha interior. Não se trata de uma luta fácil. Nós falamos isso. Realmente não é fácil. Porquanto somos herdeiros de vícios e demandos que se prolongam através de milênios. Nós trazemos isso. Está dentro da gente. Por isso que a batalha é interior. Até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes? Autovigiar-se constitui esse dever intransferível. Então é tudo com nós mesmos. É tudo com nós mesmos. Está na hora de olhar para dentro, viu gente? Vamos todo mundo daqui sair hoje olhando para dentro. Só cuidado para não ser atropelado ali na rua. Mas todo mundo olhando para dentro. A tarefa libertadora cabe à educação das novas gerações. Então nós temos que realmente renovar a educação das nossas jovens. E o papel educacional da codificação para encarnados e desencarnados. Então uma das grandes missões do Espiritismo, falando agora em movimento espírita, e dos espíritas, principalmente dos espíritas, é o nosso papel educacional. Está na hora de nós utilizarmos, de incorporarmos essa missão que todos nós temos. Sejamos professores ou não. Mas cada um de nós, aonde atua, aonde estiver, pode fazer um pouquinho disso aqui. Pode ou não? Deve. E não podemos nos omitir. Nosso modelo foi quem? Jesus. É. E Jesus se omitiu alguma vez? Não. A educação é o cerne. Está explícita em toda a literatura da doutrina espírita. Mas é a educação emocional. É a educação espiritual. É o que nós estamos começando a fazer agora nas universidades. Na medicina nós estamos fazendo isso. Disciplina de medicina e espiritualidade. Porque nossos médicos precisam ter essa formação. Precisam ter essa formação. Essencial para a transformação moral. E ela tem que começar desde pequenininho, em casa. Não houve antes, aqui na Terra, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal pote. Que faz parte desses momentos magnos da evolução espiritual das criaturas. Gente, nunca nós tivemos na história dessa humanidade aqui, na Terra, uma revolução espiritual tão intensa que nós estamos tendo nesse momento. Intensa. Que começou há um século atrás. Então, não tem mais o que duvidar, não é? E não cabe pessimismo para a gente. Pessimismo não cabe. Trabalhadores de grande transformação encontram-se há algum tempo operando nos variados segmentos da sociedade. Nesses dias, porém, dão-se grandes migrações de espíritos felizes. Época de desafios internos. Concluiremos com a vitória do amor em todas as suas expressões. Nada que a doutrina nos trouxe deixou de acontecer. Tudo aconteceu. Tudo. E se fizermos agora a ordem cronológica até hoje, tudo bate. Tem alguma coisa que não está batendo? Tudo bate. E mais do que isso, a ciência bate agora. A ciência traz a consolidação do que os benfeitores nos falam há muito tempo. Kardec previu isso. Kardec falou isso. Fé raciocinada, aquela que você vai enfrentar, a razão de frente a frente em qualquer época da humanidade. Kardec falou isso. Kardec falou que a ciência seria fundamental para a doutrina espírita, porque traria a consolidação. É a ciência. Que talvez hoje, neste momento, esteja sendo representada aqui por mim, intermediário, como médico, professor de faculdade. Mas pode ter certeza de que isso está acontecendo no mundo inteiro. Só não é falado. Pouco divulgado. Mas é um trabalho de formiguinha. Mas está acontecendo aos montes. E cada vez será mais. Cada vez mais. Ainda tem alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida aí, pode levantar a mão. Então, vamos trabalhar. É um chamamento para todos nós, espíritas. Que nós possamos sair daqui hoje renovados, otimistas, convictos, e vamos trabalhar. Com alegria. Com simpatia. Com vibração boa. E não nos contagiarmos com as vibrações ruins que existem ainda ao nosso redor. Porque nós estamos nesse momento que existem as duas coisas aí. As duas coisas estão convivendo conjuntamente. Mas não tenham dúvidas. Que o bem já está prevalecendo. Já está prevalecendo. E as evidências são enormes porque estão acontecendo à nossa frente. Só não enxerga quem não quer ver. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que possamos, então, sairmos daqui como multiplicadores. Porque vocês viram que a educação é fundamental para essa transformação moral. Boa noite a todos. Agradecemos ao André Luiz por tão profunda reflexão. Que Jesus nos abençoe. Nesse momento, continuemos em sintonia com o Plano Maior. Agradecendo ao Deus Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia. Os mentores dessa casa, por mais essa oportunidade de aprendizado, de possamos voltar para os nossos lares, repletos de amor, paz e serenidade. Então, vamos nesse momento vibrar e emanar heregias de paz, de amor e fraternidade ao nosso planeta, aos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício que possam se libertar. Vibremos por irmãos que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados conforme o merecimento de cada um. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, por nossos irmãos que vivem nas ruas, que sejam amparados e envolvidos com todo o amor. Vibremos por essa casa e seus trabalhadores, que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já se foram, que voltaram para o verdadeiro lar, o lar espiritual. E pedimos licença para vibrar-nos por nós mesmos, que nos ampare e nos fortaleça para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado. Senhor Jesus, envolva-nos com seu manto de luz. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos nos permanecer nessa sintonia com um plano maior, aguardando o momento do passe. Música 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 Música